Gente, vocês sabem, né? Vocês sabem que nesse momento que a gente está passando aqui, principalmente na Europa, nós estamos passando por um alto perigo. Cada vez mais se agravando. E meses atrás, eu já achava que não podia mais se agravar. Mas sim, sim, a cada dia que passa, a situação fica mais quente, se a gente pode dizer assim. Falando de quente, vocês estão sentindo? Cheiro de queimar lenha. É, de queimar lenha. Alguém esquentando a sua residência através de uma lareira. E vocês me perguntam também nos comentários, ok, vocês têm lareira? Não, gente, nós não temos lareira. Nós temos aquecimento a óleo, que eu já fiz um vídeo a respeito, mostrei para vocês também. Há oito anos atrás, já falei, já mostrei até a máquina que tem lá no porão. Então, lá entra o óleo através de canos, é queimado, passa água, e essa água é transferida dentro dos nossos apartamentos. Nos apartamentos tem instalações pelos quais os canos de água passam, esquentam, esquentam esse metal, esse metal passa esse calor para o apartamento. E assim a gente vai esquentando os nossos quartos, cozinha, etc. Certo? E esses canos às vezes até passam no chão, e assim esquenta também o chão por onde a gente anda. Muito agradável. Então, nós não temos lareira, a gente está pensando em colocar, mas nesse momento muitos colocaram. Então, a situação se tornou muito caro, além disso também a madeira se tornou muito cara. Então, a gente resolveu de pegar novamente óleo, claro, aqui nós temos, né? E esperar um tempo para talvez no futuro colocar uma lareira. Mas nesse momento alguém da vizinhança queima, sim. Agora atenção aqui. Atenas, a Grécia, quer entregar o sistema russo de defesa aérea a Kiev. Agora, a Grécia quer entregar o sistema russo de defesa aérea S-300 a Ucrânia. A Rússia chama isso de um ato hostil. Atenas é completamente indiferente às restrições internacionais sobre o comércio de armas, diz o Ministério das Relações Exteriores Russas. Nesse momento, tudo está virando uma loucura. O S-300 PMU-1 trazido em cena por Atenas é uma variante de exportação do S-300 de fabricação russa que foi desenvolvida entre 1985 a 1989 e apresentado pela primeira vez no Salão Aéreo de Moscou em 1992. Originalmente, a Grécia quis colocar a S-300 no Chipre em 1997 a 1998. Mas, após objeções da Turquia, Atenas a mudou para as ilhas de Greta. Agora, a Grécia quer desistir do S-300 em troca de Pátio Avances Compability 3, ou PAC-3, como um substituto. Então, eles querem entregar essas armas à Ucrânia e ganham em troca outras armas. A Grécia precisa de sistemas SAM avançados em suas tensões de longo prazo com a Turquia no Mediterrâneo Oriental, em uma série de disputas territoriais e marítimas. Agora, eu me pergunto, vocês podem ver como o mundo é uma loucura, gente? Pensam bem. Qual o absurdo é que, primeiro, você faz negócios lucrativos e, depois, as suas armas estão enfrentando uns aos outros? Quer dizer, primeiro, você, na paz, você fabrica armas, passa essas armas adiante com um grande lucro e, depois, anos depois, de repente, essas armas que você vendeu podem-se, de repente, encontrar no seu contrainte com o qual você tem entrado em guerra. Então, as suas próprias armas defendem o seu inimigo. Então, vocês veem essa loucura dessas pessoas doidas de ambos os lados, de todos os lados. pensam que as armas significam o quê? Para que a gente constrói armas e vende armas? Para não ser usadas? Eu não entendo essas pessoas. Para amar a Ucrânia contra a Rússia, a Grécia se ofereceu agora para entregar seu sistema de mísseis Terra AS-300, chamado SAM, a Kiev. A Rússia vê isso como um ato rosteo em relação à Moscou. Consideramos que os planos provocadores de fornecer ao regime de Kiev, o S-300 e outros sistemas de defesa aérea do tipo russo ou soviético são abertamente hostes à Rússia, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores em uma declaração escrita. O que eles pensam? Claro que os europeus, que agora disseram que nós vamos fazer de tudo para a Ucrânia ganhar a guerra, cada vez mais se envolvendo nesse conflito, cada vez mais, né? Os europeus, principalmente, né? Porque nós estamos pertinho, pertinho, né? E claro que o russo não vai adorar isso. Ele vai também reagir. E nós estamos cada vez mais perto de uma escalação, no sentido que mais países vão entrar. Eu duvido que o russo vai querer isso. Mas, em últimos casos, em últimos casos, quando você põe alguém no canto e cada vez mais, aperta mais, uma hora, ele vai tirar o último cartão que ele tem. E aí eu quero ver. Eu espero que até lá, eu não estou mais aqui. Porque aí, eu espero que isso nunca aconteça, mas a situação está se agravando com uma velocidade tão grande. E tem uma coisa também a mais que a gente também tem que observar. O militar faz o quê? Ele se prepara a vida toda para defender, né? Para talvez até agredir. Eles vão se preparando. Digo uma coisa, nem todos são iguais, mas tem militares no meio, gente? Que a vida toda esperavam por um momento que eles podiam se apresentar. Que podiam usar tudo aquilo que eles aprenderam durante a vida toda e planejaram, e planejaram, e planejaram, mas nunca aconteceu nada. E agora, de repente, a hora H, e agora nós podemos fazer o nosso serviço. então, eu acredito que no meio disso, tem muitos também que não vejam a hora. Talvez até pilotos de caça, que sempre só similaram, 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 e agora é a hora. vocês não acreditam também? Pensa um pouco, gente. Pensa um pouco. Deve ter uma boa parte, posso me imaginar, talvez eu esteja enganado, né? Mas deve ter uma boa parte. Tem pessoas no militar que aprendem dirigir drones para atacar. E você acha que eles aprendem para nunca usar? Os pilotos de caça, vocês acham que eles aprendem para nunca usar? Que eles não têm o desejo também? Desejo, desejo. Talvez um pouco exagerado, né? Mas, para que eu faço uma profissão? Para uso também. Certo? É, pois é. É, Atenas havia concordado em enviar os S-300 para a Ucrânia a partir de Creta. A Grécia agora tem que lidar com os riscos de ser cúmplice direto da Ucrânia na guerra com a Rússia, disse a ministra. O lado grego está agindo completamente indiferente às restrições internacionais ao comércio de armas, disse ela, acrescentando que qualquer equipamento militar enviado à Ucrânia seria rastreado e destruído pelos militares russos. Ao mesmo tempo, a ministra alertou contra a política perigosa dos Estados Unidos. Isso estava levando Moscou e Washington à beira de um confronto direto. A relutância arrogante em dialogar seriamente sobre as garantias de segurança levou a um resultado natural. Acrescentou ela. Moscou instou a administração dos Estados Unidos a não gravar mais a situação. Então, claro, como é sempre nas guerras, ambos dão a culpa aos outros. Um diz que a Rússia não quer conversar, outro diz que os países ocidentais não querem conversar. E assim vai, é um pingue-pongue, um põe a bola para o outro e assim continua até uma hora alguém, não sei quem, mas todos eles estão se preparando. Nós vimos ontem um, 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 como é que a gente diz? Um filme sobre como no mar norte da Alemanha estão acontecendo preparativos, gente, preparativos, tanto dos países ocidentais como também da Rússia. Estão se preparando, gente, gente, que absurdo. E esses dias, uns dois, três meses atrás, nós já comentamos que também tinha submarinos também no mar Mediterrâneo. E nós aqui na Europa, a melhor Europa de todos os tempos no meio disso tudo, né? E nós estamos que nem assim, o foguete está ali, nós estamos já no final do ano, né? Então, nós estamos tendo, quer dizer, nós, não, mas o fósforo já está queimando. E só precisa chegar pertinho do foguete para ele, né? É mais ou menos assim, essa situação que eu estou vendo acontecendo nesse momento. Muito, mas muito risco nesse momento de nós termos uma ação maior acontecendo. muito triste que hoje em dia depois de setenta e poucos anos a gente está enfrentando novamente uma situação dessa. Muito perigosa e eu espero logicamente que isso não aconteça, mas ambos os lados fazem de tudo para isso acontecer. até mais gente. Esperamos que novamente há diálogo. Forte vez.